Gente, adivinha? Eu vou comprar esse sorvete, o ideal. O meu é esse, o meu é esse. Vamos lá, vou comprar. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Mostra esse sorvete. Meu sorvete. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Esse sorvete, olha. E depois eu vou colocar aqui. Que lindo! Acho que não vai. Perto. Perto. Saiu o dinheiro e saiu o sorvete. Mãe, pode? Dá pra mim. Gente, meu rovete parece muito gostoso. Não tá com frio, não? Não. Olha só, gente, o sorvete dele. O Miguel tá lá, tentando ouvir o dedo. Pode? Pode. E o bem também. Deixa eu ver o seu. Que bum. Você gostou do seu? Não tem. Agora... Devagar, Matheus. Direito. Agora, a púlpimenta. 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 Ah, tá gostoso. Tão gostoso. Tão gostoso. Tão gostoso. Música Agora vamos embora A gente veio aqui na loja Comprar sabão E essas crianças Querendo experimentar as coisas A da idiogo, vamos Olha, tá tarde da noite já Essas crianças querendo experimentar a sovete Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal